Nós estamos aqui na avenida Ayrton Senna, na bachada aqui da Ayrton Senna, onde aconteceu possivelmente uma emboscada, onde uma pessoa foi morta, um homem, parece-me que é conhecido, tem um carro que é meio que contornando, chegou a subir no barranco lá fora da rua e uma motocicleta também. A polícia civil está aqui fazendo as primeiras investigações, o corpo deverá ser levado para Juína, para ser periciado, aparentemente com umas três perfurações de projetos de arma de fogo, é mais ou menos o que se desenha aqui. A gente não tem informações ainda, a avenida foi interditada, muita gente passando por aqui para verificar o que aconteceu, mas infelizmente uma pessoa assassinada a tiros aqui. Tem uma moto que ficou ali no local também, depois nós vamos mostrar mais imagens, uma moto com capacete e esse veículo adesivado com adesivo de político, mas a gente não sabe qual é a relação, qual é o fato que aconteceu aqui. Só depois que houver alguma investigação e que a polícia civil nos passar mais detalhes. É o show de notícias aqui nesse sábado à noite, cobrindo hoje dia 27 de agosto de 2022, lamentavelmente um assassinato aqui na avenida Ayrton Senna, mais um assassinato em Juara, lamentável, e pelo jeito esse foi uma emboscada. Alguém de moto interceptou esse cidadão, essa pessoa e acabou atirando nele. O corpo estava caído fora do carro, já foi retirado pela funerária Bom Jesus de Juara e será levado então para Juína. E se você ainda não é inscrito no nosso canal, entre lá, se inscreva. Youtube barra show de notícias. Deixe o seu like, joinha, joinha, joinha sempre. E aí